Ah, fazendeira, porra. Você sabe aquela vez que ela deixou de ver, aí tem isso aí, não, mas quase. Vamos lá, vamos pedir a gente aí, ó. Vamos, 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 vamos. E o dia começou, e tamo aqui, ó. Aqui as nuvinhas, né, daqui mesmo, da propriedade, né, que nasceu aqui, tem duas mansinha, olha, mansinha, mansinha, gente, olha. Aí, ó, ó, o garrotão aqui, bonito, as nuvinhas, aquelas ali que tá ali, gente, ó, vai começar, vai começar a tirar o leite, então, tá ali já os meninos tirando, ó, tem duas lá dentro, esperando o curso. E essas aqui já, já, já vai pra lá. Então, começando aqui a silagem, que a gente dá, porque o lugar é pequeno, né, então tudo é no coxo, gente, ó. Fica meio caro, né, só que pra quem gosta, né, gente. A gente fala, ah, mas por que vocês criam, então? Não, nós gostamos e nós achamos, achamos uma solução, né, prejuízo não dá. Mas aqui é a vida, a vida que a gente gosta, né, eu e meu esposo, a gente produz queijo, requeijão, né, faz um pouquinho de cada, né, a gente tem pra consumir. Aqui tá um salzinho, ó, esse coxo, bacana, e a gente produz, né, faz nosso queijo, nosso requeijão, pouco, produz, leva pra feira aqui de Itaíbeiras, eu vou tá gravando o vídeo, levando. E a gente tem pra comer, né, sobra muita coisa. A gente mexe com as hortinhas, né, já tem o, já tem aqui o adubo, né, e aqui, ó, já a gente já faz as hortas, né. Tem o soro, a gente já criou uns porquinhos ali, então é assim, gente, ó. Vou lá, que os meninos tá tirando leitinho, e vamos lá. Tem umas que já tá parando, já tá pouquinho leite, né, já vai parir. E vamos lá. Deixa entrar a princesa, que eu vou tirar dela. Aqui a azaca não obedece o vaqueiro, não, ó. Não entra a onda, não entra a onda, corre pra trás, negona. É, enquanto anda a volta no curralo, é não, 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 não. Tem a hora. Preciso. Boa. Ah, elas nem importam, a gente, tudo mansinha, quase todas mansinhas. Essa aqui não gosta de piada, não, gente. Tchau, vamos lá. Traga uma estranha, isso aqui, olha lá. Tá estranhada. Boa. É, o quê? É, o que? É, o que lá na grama tem aí mesmo? Boa. Boa, amor. Agora esse negócio aqui tá aqui pra chegar na boca. Boa, boa, cara. Boa. Boa. Não, pera aí, mano. Não vem pra trás, não é. Deixa um achar, açúcar, tá. É, temos que dar uns trabalhos, né? Outros é mais mansinho, né? Eu vou nas mansinhas, essas daí eu não... A vaca que deu benção, você viu? E depois também. Vamos lá, ó. Vamos aprender a piar. Vaca brava. Agora eu quero ver, né? Vamos começar. Sacudir a poeira e começar. O leite vai tornar a subir, viu? O leite passou agora na caixão. Eu levantei ele há sete horas. Olha, o zoato. O leitinho está em falta, tá vendo? Só que ele vai demorar para subir um pouco, porque as partilheiras ainda estão cheias, igual falou, sabe? Pois é. Não, mas, mas, é, é... O da partilheira já passou e sete ralibotos, viu? Hã? O leite caixinha, mano? Hã? Segura um pouco aí. Só que ele deve demorar uns quinze, vinte dias ainda. O que ele vai pegar o frio, meu? Tá bom, pelo menos, a gente ganha com amêndoa de cinquenta reais. E o que ele também não baixa também, mas não? De menos ele não fica mediquinho, não. Ele não tem vende entregando de dez reais, mas ele é que não... É. E não tem direto também, né? De vez em quando. Vai lá, vende, tem uma vaca só, né? Daí atrapalha os que produzem, né? Agora, quem produz o ano inteiro, gasta. Não tem jeito, não. Daí é desvalorizado o ombro do campo, é por causa disso, né? Toda vida foi, né? Daí não tem valor mesmo, não. O produtor rural começa com lavoura. Toda vida desmascarado, né? Descuminado, por causa disso. Pessoa dura. Deu um quilo de abóbora, tava quatro reais esse dia. Agora é um e vinte, um real. Cê tá doido. Como que o cara vai... Pois é. Como que o cara vai produzir? O cara vai fazer um serviço na roça hoje, fazer um capim, plantar um milho, um trem, assim. Cê vai vender um bezerro, não tem preço. Não tem como você mexer na roça mais, não. É porque as pessoas têm hora que desanimam, né? De mexer, por conta disso. Hoje é cada um pra si. Se for que tem funcionário, já não dá conta mais. Tem que ser a gente mesmo fazer o serviço da roça. É. E se eu pagar a pessoa... Aí, ó. Acabou, ué. Se eu pagar a pessoa pra tirar o leite aqui, eu vou... Aí, ó. Se eu pagando, eu vou trabalhar. É, sobrava os bezerros. Os bezerros não tem valor. Acabou. É igual, ó, o combustível subir também, viu? O coitado na roça paga um freto de um caminhão e 500 reais pra buscar uma abrova que ele produz no máximo. O freto que ele pagou, as abrovas não paga. Ou qualquer tipo de verdura, entendeu? Cozinha, tira leite. Tira leite. Não é fácil, não. É, mas vocês indo aí dar o trem feio aí, viu? Hoje. O que você tá fazendo aqui, Gabi? Você vai tirar leite, é? De quem você vai tirar leite? Jésquinha. Jésquinha. Ah, da Jésquinha. A nossa Jésquinha, Jéssinha. A mais pequenininha. Aqui é o projeto. Balde? Xê. Xê. Música Como é gostoso cantar pra quem gosta da vida na roça. Sai coisas do sertão, pra quem carrega também a saudade, da felicidade na casa de chão. Final da tarde o sol se retirando, pra noite chegando, vai dizendo adeus. Então a lua aparece sorrindo, mostrando que é lindo este mundão de Deus. Então a lua aparece sorrindo, mostrando que é lindo este mundão de Deus. É carregando este jeito caipira que a gente se inspira para escrever. E cada moda é também um pouco, coração caboclo, alegre a bater. Em algum canto por aí afora, com certeza agora alguém a nos ouvir. Cantando junto o que sente no peito, segue satisfeito por viver assim. Cantando junto o que sente no peito, segue satisfeito por viver assim. Quem não conhece até se surpreende, tenta e não entende as coisas de lá. A alegria de acordar cedinho, de espalhar carinho no que vai fazer. Nós conhecemos isso bem direito, desde o pé do eito até a palhada. Já capinamos mato no roçado, também agarrados ao cadu da enxada. Hoje o tempo nos trouxe pra longe, mas nada esconde esta saudade nossa. Pra manter vivo tudo o que gostamos, pra vocês cantamos, amigos da roça. Pra manter vivo tudo o que gostamos, pra vocês cantamos, amigos da roça.